Eu vou voltar ao vivo Boa noite Já tem alguém aí? Boa noite Oi Janete, boa noite Oi Fátima, boa noite As minhas amigas já estão todas aqui Juiz de fora Janete, bem vinda Boa noite Adelaide Oi Laine, boa noite querida Que bom você aqui Aí eu fico torcendo para chegar logo Primeira vez Sinara Boa noite Rio Grande do Sul Seu estado é lindo Fiquei apaixonada por ele Tomara que seja a primeira de muitas vezes Boa noite Janete, que maravilha 55 está animada hein amiga No Natal eu também fiz muita rocinha Eu perdi o cálculo Fiz para minha árvore, fiz para vender Fiz para as encomendas que eu tinha Para colocar em guirlanda Boa noite Janete Ô Fátima, que bom Oi Rosa, boa noite minha amiga do coração Hoje está disputado, tem artesã assim muito conhecida fazendo live também Eu fiquei pensando, será que as meninas vão ficar para lá e para cá hoje? Porque tem bastante gente por aí também fazendo live É legal demais né a internet, que bom Há um tempo atrás a gente não tinha nada disso né Tinha que se virar sozinha Aí apareceu o Youtube E as coisas foram fluindo Que bom né, eu fico muito feliz quando a tecnologia ajuda Oi Márcia, pegou por acaso Bem vinda então, tomara que você goste Daí toda segunda-feira você venha me fazer companhia Oi Gina Entrei um pouquinho antes Para dar tempo de conversar com vocês Porque depois que eu começo a falar Aí não para mais né Mas que bom Que bom que está todo mundo aqui Estou aqui lendo os comentários Fico de cabecinha baixa Porque é meio cega né Oi amor, tudo bom Silmara Que bom que você voltou Obrigada Janete Janete vai ficar linda As maiores para a mesa Nossa que delícia Depois quero foto hein A gente vê, dividi com as meninas Esse monte de bolsinha no aniversário Oi Gina, seja bem vinda Tomara que seja a primeira de muitas Adelaide você é minha amiga do coração Sempre aqui comigo Sempre, sempre, sempre Esses dias eu estava fazendo meu planejamento do ano E separando o que eu ia fazer nas lives Para dar tempo de pensar com mais carinho e tudo mais E aí pensando Daqui um pouco elas vão enjoar de mim Mas eu fiz tanta coisa diferente Que acho que não vai dar tempo de enjoar não Meus amores Olha só Essa semana Fiz um monte de coisa diferente Amo fazer boneca Mas assim Está começando né As encomendas estão começando a voltar E tudo mais Daí resolvi me aventurar também em outras coisas Como a gente está fazendo coelho Essa daqui eu montei Com um pedaço de cada molde que eu tinha As perninhas são da coelha camponesa Só que aí dá uma olhadinha Eu fiz ela um pouquinho mais curtinha Eu quis ela mais Mais corpuchinha assim Mais coelhinha né Depois o corpinho Eu fiz também Da coelha camponesa Só que fiz com recorte aqui ó Acho que dá para ver aqui embaixo O recortezinho Para deixar ele mais arredondado Os bracinhos eu peguei A mãozinha da coelhinha camponesa Ah Silmara também te amo Oi Silvana Boa noite E aqui ó Oi Maria Roseli Seja bem vinda Tomara que seja a primeira de muitas muitas vezes Aqui eu coloquei o braço da russinha Aquela voltinha tá Aí a cabecinha eu já fiz diferente Eu já fiz uma cabeça que eu até não gosto muito Que é aquele tipo de cabeça meio plana Mas depois eu entrei aqui ó Na lateralzinha dessa cabeça Dei um pontinho E fiz uma modelagem Aí eu achei que ela ficou bem bonitinha Eu fiz a cabecinha plana Depois eu entrei com a agulha aqui Saí do lado de cá ó E aí ela ficou modeladinha aqui Ficou bochechuda Ficou um pouco diferente As orelhinhas né Coloquei uma saia aqui na pessoa Fiz um cenourão E aí deixei ela articuladinha aqui Pra ela sentar né Pra colocar de efeito Essa eu acho que eu vou colocar Na minha cozinha Próximo da Páscoa E depois se quiser em pézinha Dependendo do lugar também É só acertar bem as perninhas Porque eu tive que deixar ela bem molinha Tá vendo? Pra ela sentar bem certinho né Fica bem mais fácil E aí o bracinho eu coloquei arame Então ela segura facilmente a cenoura ó Vira a mãozinha e tudo E coloquei o arame mais concentradinho aqui Na parte da frente Pra ela segurar Aí dá pra segurar aqui Dá pra colocar cenourinhas menores Dá pra gente inventar Aí uma amiga nossa Semana passada Falou assim pra mim Ai faz uma gatinha E eu fiquei com aquilo na cabeça Deixa eu colocar ela aqui Mas eu não sabia se eu ia acertar Porque eu tenho um pouco de medo De fazer também né Aí experiência daqui Experiência dali Saiu uma tentativa tá Não é uma oficial Claro Tem bastante coisinhas assim Que a gente vai consertando ó Mas saiu Aqui mesmo Eu na outra que eu já fiz Eu já diminuí Essa parte do corpinho Oi pra quem tá chegando Oi Alzira Oi Carmen Então eu modifiquei Fiz aqui Daí passei pro push Pra ver como é que ficaria Nessa daqui ó O corpinho já ficou um pouco mais arredondado Tirei já aquela volta grande Achei que ficou mais Assim Mais bonitinho Mais bonitinho Mais delicado Então fiz as gatinhas aqui Depois eu vou ensinar Pra nossa amiga Daí quem quiser também A gente pode até fazer uma live de gatinha E aí Eu tava morrendo de vontade De fazer uma naninha de poelho né Aí eu sou apaixonada por naninha Acho que é porque eu não tive né Naninha quando era pequena Tinha uns cravesseirinhos só E daí fiz esse aqui Fiz sem o pezinho Porque é na minha né Pra criança abraçar Acho que fica Um pouco mais fácil né Depois que eu fiz Que daí eu pensei Não pode ser É Pra criança muito pequena não Porque eu coloquei um olho no externo Aí quando for Ah você quer a gatinha? Pode deixar Nós vamos achar um dia E vamos ensinar essa gatinha Super fácil Depois que a gente erra bastante Aí fica fácil Oi Sandra Boa noite minha amiga Então quando a gente for fazer Pra criança né Daí o olhinho tem que ser Bordado ou pintado né Porque isso aqui nem pensar né Os bonitinhos Vão segurar aqui E vão puxar Mas eu queria mostrar pra vocês Assim minhas tentativas De fim de tarde Até que rendeu gente Eu achei esse aqui fofo Meu filho disse que ele parece Um tablet Que é quadradinho Mas eu gostei dele Achei ele bonitinho Resolvi fazer algumas coisinhas Diferentes Dessa semana Até as encomendas Começarem de novo As entregas Os despachos As rocinhas né Aí não tem mais como parar Deixa eu colocar aqui A nossa turma toda pra lá Agora nós vamos falar das moças Aqui que nós vamos aprender hoje Certo? Então Também né Comecei a pensar Em bonecas menores Já faz um bom tempo Porque Nem todo mundo gosta Das bonecas Que tem 30 40 centímetros Tem gente que Que gosta de bonequinha Pequenininha Mais delicadinha Pode deixar Silvana Naninha Eu vou ensinar Porque ai Ficou uma delícia De fazer Super rapidinho Acho que eu fiz em 20 minutinhos E tava pronto Pode deixar que eu vou ensinar Pra vocês ganharem Um din din extra Decorando o quartinho Das crianças Por ai Boa noite Pra quem tá chegando Então ó Duas bonecas Iguais Porém diferentes Márcia A coelhinha Eu posso até Achar um dia Pra gente fazer Porque na verdade Ela é Molde de tudo Que eu já ensinei Mas a gente pode Achar um dia Assim E fazer a coelhinha Ela ficou bem fofa Eu gostei também Do resultado Posso ensinar vocês Sem problema Então as meninas aqui Elas são iguais Com algumas diferenças Então o que que eu fiz Eu também Priscila Amo boneca miúda Eu gosto das de 30 centímetros Ai quando eu comecei A fazer as menores Ai eu me apaixonei Né Então meninas O seguinte Essa bonequinha rosa Ela tem uma cabeça Diferenciada Um modelo aqui Que eu tentei Deixei até a cabeça pronta Pra hora que A gente terminar o corpinho E eu montar com vocês As duas cabeças Tá E essa aqui Tem a cabeça Achatadinha Aí De novo Eu não sou fã De cabeça achatada Mas existem modelos De boneca Que é aquela cabeça Tradicional que a gente faz Que fica toda estufadinha Toda redondinha Oi Bete Beijo Essas bonecas Às vezes não combinam Principalmente as pequenas Dependendo do que a gente Vai fazer no rostinho Com aquela cabeça redonda E eu nunca tinha Feito boneca Com o rosto completo Nunca É só o olho Que tem nas minhas bonecas Né Mas daí Tive alguns pedidos No ano passado Acabei deixando E tentando Algumas coisas Aqui Fui pras modeladas Gostei bastante Mas resolvi Aqui Então claro Como todo mundo Que está começando A gente tem que Organizar aqui A pintura E tudo mais Mas eu achei Que o resultado Ficou legal Então hoje Nós vamos fazer assim Nós vamos fazer O modelinho Dessa rosa Com esse vestidinho Balonê Porque esse Modelinho aqui De sainha Rodada Vocês estão Super acostumados A fazer É uma saia E uma blusinha Coladinha no corpo Então Esse vestidinho Como ele é um pouquinho Diferente Vou fazer ele Com vocês Tá Porém Vou ensinando E vou mostrando Para vocês As diferenças Nas duas bonequinhas Tá Agora o marido Aproximou aqui Acho que ficou melhor Para vocês observarem Então elas são assim Bem delicadinhas Então nós vamos começar A fazer devagarinho Que elas não são demoradas E aí eu vou explicando Passo a passo Tá Fiz gato Porque eu já tinha feito Muito com ele Falei Elas vão enrolar Tanto com ele Né Mas Você faz o bichinho Que você quiser Oi Sandra Perdeu nada Amor E eu só mostrei As meninas Ó Que nós vamos fazer Agora que a gente Vai começar Para valer Deixa eu colocá-las Para cá Então vamos lá O de sempre Né Não vou enjoar Hein Para a gente começar Precisamos Do molde Passar o molde Para um papel Um pouquinho mais firme Para facilitar O manuseio E porque as bonitinhas São todas curvadinhas Então Precisa ter bastante Precisão Na hora De traçar Para a costura Sair bem legal Né Então o molde É o essencial O molde é o mesmo Janete A cabeça que muda Mas daí a gente Pode colocar Das duas sim Não tem problema Nenhum não Tá bom Então Para quem tem As cursinhas Natalinas O molde Modifica em algumas Coisas Ela é um pouquinho Mais Rechunchuda Um pouquinho mais Combridinha E a cabeça Tem um jeito Diferente de colocar Mas aí a gente vai fazer Junto Vocês vão ver Que não tem Dificuldade nenhuma Tá Deixa eu medir Silvana Eu acho que é 21 Que deu Deixa eu pegar uma régua Deixa eu medir De costas Que fica mais fácil 21 ou 22 22 Silvana Ficou com 22 centímetros A bonequinha Essa aqui Acho que ficou Um pouquinho maior Por causa da cabeça Deixa eu ver Essa ficou Com 22 e meio Ficou um pinguinho maior Porque essa cabeça Deixa a bonequinha Um pouquinho Para a guirlanda De 15 a 20 centímetros Fica legal Se passar disso Fica muito grande Então Eu coloquei O projetinho A vinda Mas quem tem Já o projeto Das bonequinhas Russinhas Daí já tem o molde Daí não precisa Tá Mas aí depois A gente vai Vai se falando Obrigada Beth Então vamos lá Para quem está aqui Pela primeira vez Eu vou mostrar Demonstrar rapidinho O que que eu faço O famoso sanduíche De algodão cru E malha cardada Para quem não conhece A tão famosa Malha cardada Amor Dá para ver bem Se eu colocar assim Para que elas conheçam A malha Tem gente que não conhece ainda Ó Essa aqui É a malha cardada Ela não estica Tanto Quanto Por exemplo Uma malha só 100% algodão Ou coton Mas ela tem a traminha Ó Bem fechada É uma malha Bem gostosa De trabalhar Sabe Acho que deu para ver Aqui né A traminha dela É bem marcadinha Daí o rostinho Fica bem bonitinho É É um pouquinho Modificado Márcia Mas dá para Dá para fazer também Tá Essa boneca Tem 22 21 É 22 A 22,5 Não É Acho que eu também Mas tá Depois a gente Aí Essa aqui Então é a malha cardada O que que eu faço Em todas as bonequinhas Que eu trabalho Um sanduíche de algodão cru E malha cardada Então eu vou pegar aqui ó A frente da malha Com a frente da malha Algodão cru Deixa eu pegar um pedaço Aqui ó Frente Deixa eu virar aqui Com frente Vou riscar sempre os moldes Em cima do algodão cru Então eu vou colocar aqui Por exemplo O bracinho Vou riscar Vou colocar o corpinho E vou riscar A cabeça Nunca é feita Em algodão cru Só em algum modelo específico Mas no caso Dessas bonequinhas aqui Elas sempre são feitas Em malha cardada Apenas na malha Para poder ter elasticidade Para abrir essa cabecinha E encher Então nós vamos Riscar aqui No algodão E na malha Deixa eu colocar aqui Do ladinho Vamos para a máquina Vamos costurar Não precisa ser um pontum Muito fechado Mas também não muito aberto Senão quando nós formos Encher Aí fica aquela Costura assim Abrindo com o enchimento Desviramos as peças E elas vão ficar assim Bracinhos O corpinho Quem tem o corpinho Da rocinha Pode observar Que esse pescoço Aqui é menor Porque a colocação Da cabeça É feita De uma maneira Diferente Oi Cruz Gutierrez Bem vinda Que bom Você ter aqui E a cabeça Zero Porque nós vamos Fazer juntas Porque eu sempre Amo fazer cabeça Com vocês Porque vocês vão aprender Todas as cabeças Que eu sei fazer Desse jeito Deixei para encher O corpinho Porque sempre tem Gente nova Aparecendo Então nem todo mundo Está acostumado Com a maneira Como eu encho As bonequinhas Então deixa eu só Encontrar aqui O meu enchedor Não sei se eu já falei Para todas vocês Esse aqui É uma pinça De fundir Eu tenho um joguinho Com seis E faço fundir Raramente Aqui em casa Então eu quero ter A pinça escondida De todo mundo Aqui Vai faltar um Quando a gente For fazer fundir Mas Ela é excelente Para encher Bonecas Ela é bem parecida Com o enchedor Profissional Eu não tenho ele Mas me viro Muito bem com a pinça Deixa eu pegar Aqui o meu enchimento Escondido Debaixo da mesa Colocar aqui na mesa E vamos lá Para a parte De encher Então o que eu fiz Desenhei o molde No algodão cru Na malha pardada Fui para a máquina Costurei Desvirei E vou encher Tá Vou deixar cheio Braços Pernas Para a gente Fazer a cabeça Não precisa Nos bracinhos Um exagero De enchimento Porque eles não vão Aguentar nenhum tipo De peso Mas tem que ficar Bonitinho Né E vou Mostrar para vocês Deixa eu achar Aqui Aqui ó Pinça de sobrancelha Excelente Para encher Coisinha pequena Ó Você já Segura aqui Já vai colocando Ó Descobri esses dias Nossa Fiquei feliz Porque para encher Esse negocinho Titico Você coloca Enchimento De um lado Ele vaza Do outro Né Ó Com ela Você vai empurrando Vai segurando E num instantinho Enche Ó Amor Eu liguei a pistola Né Assim não Vai apurar Nada aqui Ó Enche Certo Vou mostrar A quantidade Para vocês Como esse bracinho Tem que ficar Ó Firme Mas não precisa Ficar duro Tá Aqui ó De novo Vou direto Aqui com a pinça Desde o início Para vocês verem Que legal E rápido Essa aqui Já não vai Nem para o meu banheiro Já fica direto Aqui comigo Hoje choveu Está chovendo Um pouquinho Quer dizer Está chovendo Semana inteira Aqui E assim Tá quente Porque onde eu moro Tem duas estações Do verão E o verão Sabe Só Não tem mais nada De estação Aqui E É quente Com chuva Sem chuva Ó Vem aqui Com a pistola De cola quente Bem aqui Na beiradinha Segura Não tem problema Não tem problema Não tem problema Que fica Essa sobrinha Aqui Nós vamos pegar A tesoura E passamos Aqui ó Fica perfeitinho Ó A mesma coisa Com esse aqui Vem aqui antes Empurra um pouquinho Com a pinça Deixa bem livre Essa parte aqui Pra não grudar No enchimento Vem aqui Sem o algodão cru Assim ó A malha cardada Ela é excelente Pra cabeça Porque o objetivo Que você tem Pra cabecinha É que a cabecinha Expanda Pro corpinho Arrisca você ficar Com uma perna Diferente da outra Um bracinho Diferente do outro Sabe Mas claro Claro que pode Você pode Tudo que você quiser Daí você só tem que ver Se você gosta Do resultado Tá Agora vamos Encher o corpinho Ó Então Perninhas Bem durinhas Pra boneca Ficar bonita Lembrando Que ela Não para em pé Mas mesmo assim A gente tem que fazer Um bom enchimento Pro corpinho Ficar bonitinho Porque ele sustenta A cabeça Né Ó Coloca um tanto Vai lá no final Empurra Bem devagarinho Sem fazer bolota Ó Não deixa formar Aqueles grumos Pensa bem Se a gente detesta Uma celulite Você imagina Essas coitadinhas Que não pode nem escolher Tá Ó Se tiver Um pouco de receio Na hora de encher Vai apertando Numa mesa Oi Travou meninas Não Não Ó Outra perninha Pega um tanto Vai até lá no fundo Ó Devagar Enchimento É isso aqui É carinho Ó Cheguei aqui no fundo Empurro Seguro com a mão Pra não estufar Nenhum ladinho Ó Que bonitinha Que a perninha Ficou dos dois ladinhos Tá Aí eu continuo Pedaços pequenos Eu deixei pra encher Com vocês Porque Na semana passada Muita gente nova Chegou Então nem sempre Ai Obrigado Sandra Nem sempre as pessoas Me viram Encher Ou costurar Né Então De repente Eu falo Falo Boa noite Adriane Bem vinda Peraí Vocês não notaram Meu enchimento Um pouquinho Diferente Eu tô com dois Enchimentos Aqui Esse que eu queria Mostrar pra vocês Que é um que eu tô Fazendo um teste Ele é siliconado Mas não é retornável É bem legal Ele retorna Bem menos Que o outro Sabe Você vai enchendo Ele vai moldando Mais rápido Eu gostei Vamos ver Se quando eu for fazer As russas Que ficam em pé Oi Liliane Ai obrigado Mas não Aliás Vocês ficam aí Enchendo meu ego Aí de noite Depois nem dormo Na segunda-feira Ó meninas Assim Aqui tá chegando No pescoço O pescoço Sempre vai ser importante Numa boneca Tá Porque ele sustenta A cabeça O cabelo Sustenta todos Os acessórios Então Ele tem que ser Forte Uma dica Pra quem Já me acompanha Sabe Quando a gente Tá chegando Aqui no pescocinho A gente Não deixa Aqui Ficar torto Mas vai colocando O enchimento E vai dando Uma torcidinha Ó Dá uma torcidinha Porque daí Ele não desce Até lá no fundo Então ele não estufa O resto do corpinho E vai ficando Paradinho aqui Na região do pescoço Que é onde a gente Precisa Carinho Na hora de encher Paciência Quem faz muita boneca Pega assim Um dia Costura Todas No outro dia Senta na frente Da televisão Escolhe uma maratona Bem legal No Netflix Coloca lá E E deixa Passando Porque aí Você enche Boneca feliz Sandra Assim Eu fui buscar Meu enchimento De toda vez Eu trouxe Aí a moça Me mostrou Esse aqui Aí Fiquei naquela dúvida Porque assim Onde eu compro Você não consegue Comprar menos Que 10 quilos Aí eu falei Meu Deus Se não prestar Onde que eu vou Enfiar tanto enchimento Daí eu pensei Tá precisando Dar uma reforma Na almofada Da minha casa Qualquer coisa Vai ser tudo De almofada Mas eu gostei Gostei bastante Achei ele bem prático Ó Tô chegando aqui Já senti O meu corpinho Legal O meu pescoço Ainda cabe Mais um pouquinho Viu que eu já tô Com o dedo aqui Né Porque já não entra Mais lá no fundo Onde eu torci Já não passa mais Aí eu vou fazer O seguinte Agora Vou dar Aquela viradinha Aqui O pescocinho Dessa Desse modelinho É curto Tá É bem diferente Do outro modelo Que a gente faz Ó Virei aqui Coloquei Aqui pra dentro Venho aqui Com a cola Aperta Aperta um pouquinho Segura 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 Porque aqui tem Um monte de Poninho Junto Tem algodão Cru Tem malho Tira o excesso E agora ó Com aquele amor Faz aquele rolinho Ó Empurra Esse enchimento Lá Pro topo Do pescoço Sempre Enrolando Pra não tirar O modelo Do corpinho Tá Depois eu vou Colocar o enchimento Ao lado do outro Pra vocês verem A diferença Isso é bem Bem legal Tá Enchemos aqui Corpinho Bracinho Agora nós vamos Confeccionar a cabeça E encher Tá Ó Esse aqui é meu Pacotão de enchimento Vou deixar ele aqui Então vamos lá Presta atenção No que eu fiz aqui Eu peguei Malha cardada Tá Aqui é a frente Aqui é o avesso Eu vou colocar Diferente agora Presta atenção Avesso Com avesso A minha frente Ficou aqui pra fora Boa noite Pra quem tá chegando Oi Teteca Minha amiga Ó Então ficou Frente E frente Por quê? A parte da frente Da cabecinha Das minhas bonecas Sempre é dupla Pra tirar a imperfeição Essa Também é a frente Então eu vou colocar aqui Ó Frente com frente Fiquei com o que aqui? Com o avesso Tá No avesso Eu vou riscar O meu molde Essa cabeça Parece uma maçãzinha Essa parte aqui Ó Que tem essa cavinha Como se fosse da maçã É a parte do queixinho Da boneca É justamente Onde vai encaixar O pescoço Essa parte Com a abertura Fica na parte De cima da cabeça Que vai ficar Escondido na touca Tá Então não vai aparecer Costura nenhuma Na nossa boneca Esse É esse modelo aqui Da azulzinha Certo? Então vamos lá Coloquei aqui Vou pegar uma caneta Pra que vocês enxerguem Mas usam Uma fantasma Tá? Essa caneta aqui Ela é tão gostosa Pra riscar a malha Pena que ela aparece Mil vezes melhor Que aquela Fantasminha Que vai enroscando Mas O duro que ela aparece Aparece bastante Então ó Lembrando que vocês A gente sempre vai riscar Do lado do Avesso Que é o lado de trás Da cabeça Na frente A gente não faz risco nenhum Tem Tem sim Primeiro Quando o tecido Você compra o tecido Ele vem dobrado Do lado direito Sempre Tá? Ele nunca vem do avesso Ele sempre vem do lado direito Quando eu não conseguia Identificar Eu não perdi a dobra Tá? Eu sempre deixava Um pedacinho da dobra Aqui ó Pra eu ver O avesso Sempre é mais apagadinho Sempre No cóton Na malha Então o que que você faz? Você abre ele Sandra Ó Abre E olha a trama Ela é bem desenhada aqui Do lado do avesso Quando você abre Não tem aquela trama Riscadinha Fica vários furinhos Eu identifico assim Mas quando eu comecei Eu nunca perdi Uma pontinha Do lado direito Eu sempre deixava Assim uma dobrinha Pra que se eu tivesse dúvida Eu corria lá E olhava Ah eu amo Fazer cabeça diferente Acho que é porque Quando eu comecei Eu não acertava as cabeças Churava Então vamos lá Ó O que que a gente vai fazer? Nós vamos lá Pra máquina Deixa eu pegar aqui Nós vamos começar Aqui por cima Né? Que aqui é o topo Da cabeça Retrocesso Percurro certinho Certinho mesmo Em cima aqui ó Do desenho Termino aqui Por que certinho mesmo? Porque daí na hora De encher Amor eu vou pra máquina Eu vou trocar o pezinho Pra elas verem Na hora de encher Daí Dá diferença Tá? Ó Tô tirando aquele pezinho Tradicional de costura E tô colocando Esse pezinho Que eu tenho aqui Que custa R$3,50 Em qualquer loja Que é o que tem A abertura na frente Que dá pra você Que dá pra você enxergar Exatamente o que você Tá costurando Então quando tem Coisas curvas Ou corpinho pequeno Eu vou direto Nesse aqui Tá? Ó Deixa eu colocar Aqui na minha mão Deixa eu colocar Esse aqui por baixo Que eu acho que Aparece melhor, né? Tá? Aqui ó Esse aqui Tá bom? É esse que eu uso Diretão Quando eu vou Costurar corpinho Tá bom? Custa R$3,50 Alguém falou Exigir Esse grupo O meu veio na máquina Mas Pra quem precisar Então ó Tô indo ali Boa noite Pra quem tá chegando Do Peru Opa Minhas amigas De fora do Brasil Estão aqui Então fofuras ó Fiz o que eu falei Pra vocês Fui Costurei aqui ó Retrocesso né Comecei por aqui Percorri exatamente Em cima do risquinho E parei aqui Tá? Agora O de sempre Recortar Né? Lembrando Que se recortar Bem certinho Em cima do Perto Em cima Não, perdão Perto do risquinho Não precisa ficar Dando pique Em todo lugar Então você recorta Assim ó Com uns 3 4 milímetros De distância Que a cabecinha Vira certinho Agora se recortar Muito longe Daí tem que dar pique O marido Põe essas musiquinhas Ai vai dando Um som Uma calma Não parece comigo Ó Aqui em cima Se quiser dar um piquezinho Com esse tanto Aqui não é necessário Tá? Lembrando A parte riscada Que é essa aqui Cor de rosa Sempre vai ser A parte de trás Tá? Então você vira assim ó Dois tecidinhos Pra lá Um tecidinho Pra cá Na dúvida Corre lá Pra parte Que você riscou Aquela É as costas No caso Né? A parte de trás Da cabeça E aqui A parte da frente Aí você vem Como sempre Ai que bom Rose Bem vinda Tomara que você Esteja sempre comigo Aqui em segundas-feiras Ó meninas O de sempre Tá? Vem com alguma coisa Arredondada E passa por aqui ó Estica bem Essa costura Já pega Essa parte aqui Que vai ficar Escondidinha né? E já coloca lá Pra dentro Parece uma maçãzinha ó Então lembrando A parte dupla É a frente Que é essa aqui A outra parte Atrás ó Faz uma pintinha assim Quem tiver medo De errar Tá bom? Que atrás vai aparecer Que bom Adelaide Então vamos encher A parte que eu mais amo De toda boneca Encher Ó vou encher Com esse enchimento Aqui novo Pra vocês verem Que legal que ele é Então Aqui Nós temos só A costura Em volta da cabeça Certo? Então Qual é a técnica Pra ela ficar Bem bonitinha? Entrar aqui Até as extremidades Então você vem aqui Na parte de baixo Tá? Que são essas duas curvinhas E depois vai enchendo As laterais Sempre de Dentro Pra fora Tá? Sempre você vai Empurrar Esse enchimento Pras extremidades Nunca vai enfiando Assim Depois Tá bom? Boa noite Boa noite Pra quem chegou Ó O de sempre Dá uma olhadinha Aqui no enchimento Ó Quando eu puxo E coloco na minha mão Ele fica do mesmo tamanho Ele não estufa E volta ao normal Por isso que eu gostei Meu medo era ele ficar Com umas pelotas Mas não ficou Pelo menos eu fiz boneco Semana inteira E tá tudo certo Ó Vai tudo pra um lado Só primeiro Certo? E pode pôr Porque cabe Viu? Vai por mim Depois eu mostro A outra cabeça A diferença De uma pra outra Tá? Testes Meninas Testes Ó Ainda estou Daquele lado Tá? Deixa eu tirar Aqui um pouco Pra colocar Ó Olha só Não posso deixar A ponta Tem que ficar Bem Redondinho Como que eu consigo isso? Assim ó Empurrando De cima Pra baixo Nunca socando O enchimento Lá no cantinho Tá? Mais um pouco Eu sempre meço As minhas mãos Carla Esse eu vou deixar Porque as meninas Que tem a russinha Natalina Já tem um molde Pra quem não tem Que é um molde Bem parecido Vai ficar lá Na minha lojinha 15 reais Tá? Porque as meninas Que compraram a russinha Daí elas já tem Tecido do corpo Rose Malha cardada Peraí que caiu O negócio É o que eu sempre uso Tem o cóton também Mas eu prefiro Eu Prefiro a malha Eu acho que ela Fica mais bonita Mais fácil de lidar Do que o cóton Ó Lembra Sempre Daqui Pra lá Nunca enfiando Aonde tá faltando Tipo aqui no meio Ó Tá oco Não pode ficar oco Porque essa cabeça Aqui Ela não vai receber O pescoço Aqui dentro Então a gente tem Que completar ela Por inteiro E não se preocupa Que ela fica Estranha Depois a gente Molda na mão Ó Mas tem que colocar Bastante enchimento Vocês viram Que foi um monte De enchimento Pra uma cabecinha Pequenininha Dessas aqui Você vem aqui Agora Coloca um alfinetinho Pra gente Moldar Tá? Ó Tá vendo que ela Ficou bem compridinha E praticamente Sumiu A maçãzinha Então nós vamos Ter que fazer voltar Ó Aqui Ó Nunca Se não Você afunda Marca Sua cabecinha Oi Cílida Boa noite Amor Ó Nota Eu fui mais Arredondado Pra esse lado Do que pra esse Abre aqui E vamos consertar Peraí Peraí Pausa pra água Eu tava com sede Eu só não sabia Agora vai nos nossos olhinhos A gente tem que ir olhando Pra ela ficar igual Dos dois lados Aqui em cima Geralmente vocês sabem Que eu colo Mas aqui Eu vou dar Uns pontinhos Tá? Porque fica mais fácil Vem aqui Onde tem dois tecidos Puxa os dois Aqui pra cima Puxa aqui os dois Aí a gente fecha E termina de moldar Na mão Eu te ensino depois Não tem dúvida Tá? Na maçãzinha Fica tranquilo Teteca Ela fica Mais ou menos De entre 21,5 A 22 centímetros Ó Aqui Simplesinho Só pontinhos Depois a gente pode Até passar um pouquinho Ah, obrigada Carla Ai, meu Deus do céu Ó Depois a gente pode Até passar um pouquinho De cola Mas não se preocupa Porque essa parte Aqui vai cabelo Tá vendo que eu tô Costurando com a minha Agulhinha aqui Pode costurar Depois a gente Tira a agulhinha Peraí É A cabeça da Rocinha Natalina Ela é Feita com Uma parte De um gomo Em cima Eu não testei Nessa boneca Mas como essa Tem um desenho Do pescoço Diferente Aí É Aquela cabeça Não vai ficar boa Porque esse pescoço É em forma De maçãzinha O pescoço Não, perdão O queixo, né O pescoço É o normal Então Eu não testei Mas Eu acho que Não vai ficar Mesmo o resultado Mas essa daqui É facinho de fazer Depois Para as meninas Que fizeram A Rocinha Natalina Eu mando um Adicional lá No artes Ou no No e-mail Da cabeça Ó Lembra que eu costurei Com a agulha Pronto É só tirar Ah Obrigada Carla Deus abençoe Eu amo Fazer boneca Me descobrir Ó Meninas Andressa Tá Pode deixar Andressa Deixa Andressa Essa tem De 22 A 22,5 Porque tem uma Que é um pouquinho Maior que a outra Ó Meninas Então aqui É só para fechar Mesmo Tá Agora vem aqui Ó E vamos Fazer o de sempre Modelar Ó Agora já ficou Normal aqui A maçãzinha Certo? Ó Então Você vem Com todo carinho Do mundo Dá um apertãozinho Aqui ó Para ela subir Aqui na parte De cima Deixar mais Arredondadinha Ó Ok? E aqui embaixo Ficou certinho Do jeito que a gente queria Agora ó Presta atenção No que nós vamos fazer Nós temos que colocar Essa cabeça No pescoço O nome dela Oi? O nome dela Na lojinha É Russinha gatinha Carla Projeto digital Russinha gatinha Ó Lembra que nós colamos Tá? Bem aqui onde nós colamos Nós vamos dar Um apertãozinho Aqui ó Bem devagar E vamos passar Só um pouquinho De cola Só para segurar Ela no lugar Para a gente poder Costurar Tá? Ó Só um pouquinho No meio Para não vazar Vem aqui Bem no meio Costura com costura E segura aqui Um pouquinho Ela não vai ficar Presa Nós vamos costurar Ela só vai ficar No lugar Para não correr Não ficar torto Não ficar feio Tá? E segue sempre A costura do pescocinho Como uma margem Ó Dá uma olhadinha Ó É só para ela não correr Ela está soltinha E é isso mesmo Que tem que ficar Tá? Agora pega aqui Uma linha de pipa E vamos fazer O tal do pontinho invisível Que eu detesto Né? Mas de vez em quando Precisa, né? Fazer o que, né? Não é que eu detesto Acho que eu não sei fazer Assim, às vezes Do jeito que eu imaginava Invisível para mim Porque não pode aparecer nada Mas aparece, gente De jeito, não Por isso para ele Pôr cachecolas, meninas Ó Deixa o micro Do micro Do micro Nó Então Vamos olhar um lado Mais bonito Para ser a minha frente Ah, não Não tem lado mais bonito, não Lembra que eu fiz Um pinguinho aqui? Esse lado aqui Já é o de trás Então bota aqui a agulhinha Para não esquecer Então vamos aqui, ó Tá vendo a parte de trás? Vamos começar por aqui Entra bem perto Lá da onde você passou a cola E sai aqui Para esconder Esse Nozinho Ó O tal do pontinho invisível É assim, né? Você sai aqui Na mesma direção Você entra um pedacinho Sai Vem aqui Na mesma direção, ó Se quiser segurar aqui Para não se perder Entra um pedacinho Sai Opa Volta lá Essa linha Na mesma direção Coloca a linha Aqui para baixo Entra Amor, está aparecendo? Paulina Para quem tem da russinha Natalina Já tem um molde Para quem não tem Está lá na minha lojinha Ó Entra Volta aqui Com essa Linha aqui, ó Na mesma direção Deixa o gato Amor Ó Lembra que a costura Está aqui, ó Costura com costura Fiz a parte de trás Dá para ver aqui? Deixei assim Para mostrar para vocês Agora A hora que eu puxar Ó Agora Eu venho aqui, ó Viu que deu uma enroladinha Eu vou puxando devagarinho Está vendo como não é invisível Coisa nenhuma? Aparece, mas está Não aparece a linha Tá? Tem que ficar assim Tá bom? Depois que a gente puxa Aí Continuando Aqui, ó De novo Saí aqui Vou entrar Na mesma direção Aqui embaixo Ó Quem não tiver a prática Tiver a ver de entrar errado Coloca A linha Exatamente Aqui, ó No lugar que você saiu Não está aparecendo os pontos É Só isso Mas o resto Oi, cruas Obrigada, Amore A carga não aticou Ai, eu fui olhar para lá E entrei no lugar errado Socorro Deixa eu ver se eu consigo voltar Bem na frente Da minha boneca Tá vendo, menina? Quem manda fazer duas coisas Ao mesmo tempo? Consegui Ó Vem aqui Desce Segura aqui, ó Na mesma direção Entra Um pedacinho Sai Entra Ó Vou mostrar Na hora que eu puxo Os pontinhos estão aqui, ó É para estar na mesma direção Agora, ó Dá uma enroladinha no dedo Bem firme E puxa Ó Aí o segredinho Para sumir De vez Esses pontinhos É fazer uma segunda Uma segunda volta Entrando nos lugares Diferentes dos primeiros Quer ver? Então, vamos lá Você vai procurar Entrar e sair Num lugar diferente Da outra vez Nem que os pontos Ferem maiores Agora não tem problema Ó Aí você vai aproximando Um pouquinho mais Continua fazendo No sistema de pontinho Invisível Mas vai entrando E saindo Em lugares diferentes Ó Vou dar duas voltinhas E vou encerrar Aqui Parei aqui Na parte de trás Ó A pintinha que eu fiz aqui Para não esquecer Onde eu estava Aí eu entro aqui Pode ser lá no meio Ó Dou umas enroladinhas aqui Dou o nozinho Entro aqui E saio No outro lugar Tá? Ó A Carla não achou No lugar de 7 Carla, você não achou No lugar de 7 Sabe o que é? Eu cadastrei hoje Deve aparecer o link Um pouquinho mais tarde Eles pedem até 24 horas Mas não leva tudo isso não Depois que acabar a live Eu te mando o link Que eu tenho Aí você já pode entrar Direto pelo meu link Tá? Ó Dá uma olhadinha aqui Na cabecinha Tá? Então ficaram aqui Os pontos invisíveis Que não são tão invisíveis Mas ficar Certo? Agora a gente vai começar A roupa Porque a cabeça Já foi colocada Os bracinhos São colocados Depois da roupinha Né? Então a gente vai trabalhar Com uma russa normal Tá? Vamos fazer a meia calça Meia calça No sistema da russinha Mesmo molde Vou pegar aqui o molde Deixa eu guardar Esse enchimento aqui Vou pegar aqui o molde Eu fiz uns risquinhos No meu Quer ver? Deixa eu passar as medidas Aqui ó No caso do ganchinho Pra cima 4 cm Pra dar o cos E quando eu for fazer Uma calça curta Eu coloquei 4 cm Do pezinho Até aqui Pra ficar uns shortinhos Mas agora Nesse modelinho É uma Meia calça Nesse modelinho aqui Azulzinha É uma calça curta Tá com essa medida aqui Tá? De 4 cm Então vou pra máquina Vou esperar só o Marcos Vir pra máquina comigo Que ele reclama Que eu vou sozinha Ó Vou pra máquina Retrocesso aqui Contorno toda a volta Para aqui Que tecido é esse? Ribana branca Tá? Ribana Ribana malha punho É... Eu conheço Desde sempre por ribana Mas tem muito lugar Que vende por malha punho É aquela que faz punho De camiseta Body de bebê Esse tipo de De coisa que estica Então vamos lá Retrocesso Sempre Pra sempre Meninas Deixa eu dar uma dica Quando vocês estiverem Na máquina Costurando ribana Principalmente Essas malhas Bem molinhas Que esticam Que essa aqui É a ribaninha Não deixa Na hora de dar a volta A agulha Esticando o tecido Vai levantando o pezinho E virando Ó Para um pouquinho E vira Porque senão Fica aquele tecido Horroroso Embaixo Ó Onde tiver curvinha Para Vai virando Não deixa A própria máquina Esticar Dá um pouquinho De trabalho Sim Mas o resultado É perfeito Ó Vai parando Dois Três Pontinhos Aí agora sim Eu fazia antes Não sabia Porque eu não sou costureira Já falei várias vezes Para vocês Aí fazia as calças As coisas Com tanto capricho Ia colocando na boneca Tava aquele negócio Cheio de sanfoninha Aí um dia Eu fui pesquisar Então Você não pode Deixar a máquina Fazer o recorte Ou a volta Para você Você tem que ir virando O seu tecido Ó Quando chegar aqui Com todo o amor do mundo Dá aquela levantadinha Vem até aqui Vira Depois ali Tem que dar o tal Do pique Não tem jeito E depois eu ensino Um segredinho Na hora de desvirar Ó Chega aqui bem no cantinho Uma cortadinha aqui Uma aqui Se quiser uma no meio Tá Tô indo Pedacinho Por pedacinho Pra quem nunca viu A live da Pocinho Tá Ó Virando aqui Virando aqui Certo Quando chegar aqui Ó Segura com amor E carinho E faz isso aqui Ó Você estica A própria linha Boa noite Adriana Não tem problema Que chegou tarde Tô feliz Que você tá aqui Vamos colocar a calça Na moço Oi Ó Aqui Abre essas pernas Meninha Tem que colocar roupinha Pode ficar pelada Ó Quatro centímetros É o suficiente Pra ela subir Aqui na cinturinha Você fazer Uma voltinha Pequena E passar um fiozinho De cola quente Ó O bom da ribaninha É isso aqui Ó Você dobra E ela já vai ficando Quando você passar a cola Você faz isso aqui Ó Com a sua mão Ela gruda E volta Ó Certinho Não fica aquela parte Esticada Tá Vou passar cola Vou limpar A minha pistola Presta atenção Presta atenção Aqui Limpa 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 Porque isso aqui Vai encostar Na sua boneca Ó Vem aqui Ergue Bem pouquinho Um fiozinho De cola Assim Ó Ó Grudando No corpinho Pra ela não ficar Com nenhum tipo De saliência Tecidinho mole A ribaninha Sabe Então a gente tem Que tomar cuidado Ergue Um fiozinho É um fiozinho mesmo Meninas É só Pra vir Acabamentinho Agora você segura Aqui ó Pronto aqui Ficou a calça Aqui Agarradinha Tá Na cintura Agora nós vamos Para o vestido O vestido Adiantei algumas Coisas aqui Mas deixei Só no alfinetinho Pra ensinar Alguns Truques Pra vocês Estou trabalhando Com o plush Tá Que é esse mesmo Tecido da boneca Rosinha Aqui ó Esse tecido De macacãozinho De bebê O plush Ele é Um pouco Chatinho Porque ele quer Sempre enrolar Essas beiradinhas Então eu vou Cortar aqui ó Uma faixa De onze centímetros De largura Por sessenta e cinco De comprimento Tá Vou Abrir aqui a minha faixa Ela tem onze centímetros Ó Deixei pra mostrar Aqui pra vocês Onze centímetros Vou marcar Dois centímetros Em cima Dois centímetros Em baixo Tá vendo Que eu marquei A lápis Aí eu venho E faço isso aqui Tá Dobro Todo um lado Primeiro Deixa eu pegar Aqui esse de cima Já tá dobradinho Aí o que que eu faço Eu já viro Aqui A minha faixinha Tá vendo esse lado Aqui que eu não Alfinetei Deixa eu achar Esse Ó Eu já venho Eu já encosto Aqui em cima E ele vira automático Ó Aí você só vem Alfinetando Pra facilitar Na hora de passar Na máquina Porque ele sempre Quer dar aquela Viradinha É um tecido Muito gostoso De mexer Mas ele é muito Molinho Aí o que que a gente Vai fazer Nós vamos Pra máquina Tá Aqui E vamos passar Uma costurinha Pra deixar Um espaço Pra gente colocar Um elastiquinho E franzir Esse vestidinho Aqui Que é o vestidinho Balonê A gente vai franzir Ele tanto em cima Quanto embaixo Tá Então Tô indo ali na máquina A minha máquina Tá com linha Branca Vou fazer com linha Branca Mas vocês façam Por favor Com a linha Da cor do tecido Igual eu fiz aqui No rosa Nem aparece Tá Estou indo Pra máquina Tá Ó No caso Aqui Pra pegar Bem na viradinha Dos dois centímetros Você coloca Um pezinho Completo De máquina Aqui E aí Vem bem Devagarinho Aqui Dá um reprocesso Pode ir tirando Deixa eu só pegar Um agulheirinho Ó Ele não foge Da máquina É um tecido gostoso Lá de Lá de Shut É um Tempo Vem Mil Tempero Deixa eu ver se não escapou em nenhum lugar aqui. Ó, deu uma escapadinha aqui. Fala que ele enrola. O tecido da boneca, Andréa, é a malha cardada, tá? Ó, meninas, aqui como ficaram duas costurinhas, deixa aqui pra parte de cima que o cachecol vai cobrir. E aqui na parte de baixo, pra eu não ter que ficar tirando as agulhinhas de vez, eu vou passar daqui pra lá, que daí pelo menos eu vou observando se ele não foge, tá? Esse vestido balonel é um dos vestidos que as costas marquinhas. O que eu gosto de fazer? Pode observar nas bonequinhas delas. Então, Andréa, na minha cidade também não tem malha cardada, sabe? É difícil mesmo de achar, mas eu não posso te sugerir uma outra malha do tipo, por exemplo, malha PV, que é fácil de achar, porque não fica legal. O que eu posso te dizer é assim, ou o cotton a 10% ou uma malha que chama malha de algodão. Mas eu já aviso, ela é muito mais elástica, então você vai ter que reduzir todo o molde que você fizer nela pra sua boneca não ficar muito grande assim, porque ela estica mesmo. Meninas, pode passar uma costura direto aqui, ó. Não tem problema que vai fechar onde vai entrar o elástico, porque a gente coloca o elástico diferente. Agora a gente faz o seguinte, aquela parte que ficou com duas costuras, que é essa aqui de cima, a gente deixa pro pescocinho, e a outra parte a gente deixa pra aparecer embaixo. Vou pegar aqui o meu agulhão, tá? Vou pegar esse elástico aqui, que é um pouco mais firminho. Vou dar um nozinho aqui, pra ele não escapar. Depois a gente corta. Aí, você vem aqui, ergue, bem próximo da costura que você fez aqui, ó. E dá só um furinho pra ele entrar. Pra sair, não precisa, porque a agulha sai sozinha. Então, essa aqui é a parte de baixo, tá? Primeiro. Quem mora em São Paulo, na cidade maior, até tem facilidade de encontrar material. Eu moro no fim do mundo. Aqui, ó. É próximo de Baringá, mas é uma cidade que quase não tem... Não tem muita coisa, assim. A escrita que é minha companheira de cidade sabe. Então, eu compro tudo fora. Porque se eu for comprar aqui, tá? Ó, o que eu vou fazer aqui? Pra eu não... Eu não posso dar um nó ainda, que eu tenho que medir na minha boneca. Eu vou espetar aqui, ó. E eu vou entrar aqui em cima. Obrigada, amor. A mesma coisa, ó. Venho aqui. Esse eu não deixei passado, né? Aí ela me dá um baile. Ó, agora vem aqui. Ergue um pouquinho. Pra separar a parte de fora pra parte de dentro. Faz um micro furinho. Só pra sua agulha não ter dificuldade pra entrar. E vai fazer a mesma coisa. Gente, olha o tamanho do vestido, né? Dá mais trabalho pra fazer qualquer coisa, né? Olha, quando chegar aqui, você só encosta a agulha e ela já sai, ó. Sozinha. É bem tranquilo. Ó, o vestido é isso aqui. Tá? Ó, o balone. Agora aqui eu vou dar um nozinho, só pra gente colocar na boneca e acertar lá na bonequinha. Tirar essas agulhas. Boa noite pra quem tá chegando. Obrigada, amor. Da onde você é? De Catalão, em Goiás. Que legal. Longe. Não daqui. Então, de novo. O do alfinete é a parte de baixo das duas costurinhas em cima. Vem aqui, ó. Essa aqui é a parte de... Da frente... Da frente... É, isso. E aqui atrás. Vou começar aqui por cima. Então, eu coloquei na bonequinha. Certo? Só isso aqui, primeiro. Maringá, Margarete, pertinho de mim, vivo aí na sua cidade. Gostinho no shopping. Ó, aperta aqui, nunca exagera, tá? No pescoço, nunca. Porque então você não tem mobilidade nenhuma. E aí, corta um pouquinho maior, se precisar mexer ainda. Aí, vem aqui. Solta embaixo. Embaixo você também deixa um pouquinho assim, que você consiga mexer com esse vestidinho, pelo menos, pra fazer os ajustes, né? Ó, a frente, certo? Aí, você vem aqui. Aí, quando você tiver certeza que tá no lugar certo, que é isso mesmo, aí você vem aqui e dá um nozinho de dois, ó. Um. Dois. Duas voltinhas. Espere que a minha escapou. Aperta, 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 aperta. Agora, você pode cortar. E puxa, virou pra dentro. Mesma coisa aqui embaixo. Deu certo, ó? Virou. Um. Peraí. Um. Dois. Aperta bem. Aqui, você não corta tão curtinho, porque na parte de baixo, ele sempre quer escapar. Certo? Aqui está o vestido balonê. Agora, nós vamos fazer a parte do cachecol. Porque nós vamos ter que colocar o cachecol aqui por baixo, porque por cima, nesse cabeção, não entra. Oi, Lucimari, hoje a sua menininha foi pra sua casa, pra Colombo. Aqui, certo, meninas? O cachecol, cachecol é uma delícia de fazer. Vou pegar uma ribana, certo? Eu anotei aqui, eu anotei aqui, que escola, ó, que chique. Não esqueço as medidas, né? Uma ribana de 16 centímetros por 15. Então, ela tem 15 aqui de altura por 16. Ou seja, ela vai ficar com 8 centímetros pra colocar aqui no pescocinho. Vou pra máquina passar uma costura aqui, ó, de fora a fora. Só uma costura. É a única coisa que a gente usa pra fazer o cachecol. Pode deixar, ó, só vou passar uma costurinha, não precisa nem cuidar. É rapidinho. Ó, passa aqui com meio pezinho de máquina. Peraí. Deu uma travadinha, já já volta ao normal. Ó, desculpa. Então, fui ali na máquina e passei uma costurinha aqui. Só isso aqui, tá bom? Melhorou a imagem pra continuar? Já já ela tá aí, o cima, você vai ver. Já? Melhorou? Melhorou, não viu? Também. Então, ó, meninas, passei aqui, ó, uma costura de fora a fora. Agora, o que que eu vou fazer? Do avesso mesmo, eu vou deixar essa costura aqui, ó, no meio. Que, na verdade, ela vai ficar pra parte de trás, tá? Aqui tá ótimo, amor. Agora, melhorou, né, Adelaide? É, eu vi que ela ficou ruim, mas daí ela voltou. Aí, você escolhe um dos lados e faz uma dobra. Um pouquinho. Deixa eu, eu vou até passar uma medida pra vocês não ficarem perdidas. Aqui, ó, uns quatro centímetros, tá? Aí, ficou essa parte de cima, certo? Vamos dobrar até encostar uma beiradinha aqui na parte de baixo, ó. Peraí que eu tenho que segurar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. Tá vendo? Ó, então, de novo, repetindo. Uma dobrinha de uns quatro centímetros. Outra dobrinha, eu ainda estou do avesso, né? Outra dobrinha até chegar aqui, ó, na partezinha que nós dobramos. E aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. E pronto, olha, que difícil, o cachecol tá pronto. É tudo isso de difícil, certo? Só isso aqui, ó, não precisa fazer mais nada. A parte que tem a costura é a parte de trás. Essa parte aqui da frente, ó, não tem costura nenhuma. Geralmente, eu coloco na minha bonequinha assim. A parte que ficou dobrada, bem aqui no pescoço. Pra não ter perigo de desdobrar, tá? Que bom, meninas, que melhorou a imagem. Ó, vou vestir por baixo, né? Que eu já expliquei que ela é cabissuda. Aí, aqui, você arruma. Você tem... Por isso que eu sempre falo, nunca aperta o vestido tanto que você não tem mobilidade. Porque, às vezes, quando você vai colocar o cachecol, Pra você acertar o cachecol, você tem que mexer, às vezes, no vestido, tá? Então, ó, o cachecol, por enquanto, tá assim. Depois que a gente colocar o bracinho, aí a gente sobe. Já faz dois serviços. Cobre o pescocinho, né? Que é aquela parte que a gente posturou. E já organiza aqui os bracinhos, ó. Os bracinhos vindo aqui, a parte do pescocinho já estica. Ok? Então, vamos para as mangas do vestido. Deixa eu pegar aqui o teçadinho. Acho que eu não deixei cortado pra manguinha. Então, vamos lá. Acho que eu esqueci de deixar cortadinho pra manguinha. Tá vendo? O plush é igual a malha. Um lado estica, outro lado é mais rígido, mais durinho. Então, você vai dobrar aqui, ó, frente com frente, pro lado que estica, você vai riscar as manguinhas, tá? Tem um molde lá no projetinho, mas... É... Vou ensinar vocês a riscar a olho aqui, tá certo? Cadê o bracinho da moça? Olha lá. Cadê meu vidro de tinta? Boas perguntas. Boas perguntas, peraí. A live vai ficar gravada, sim. A compra do projeto é assim. Você entra na minha lojinha do L7 e procura por Russinha Gatinha. Mas espera até a live acabar, porque como eu cadastrei hoje, demora um pouquinho pra aparecer no site, tá? Mas daí, qualquer coisa, eu deixo o link pra vocês depois da live. Daí, pelo link, vocês conseguem entrar. Ó, meninas, prestem atenção aqui, ó. Uma dica, tá? O bracinho, certo? Tá vendo? Eu coloquei ele inteiro aqui, ó. Tá? Ele tem que ter sempre uma sobra pra gente poder fazer o acabamento na manga, senão fica feio. Ó, sempre ele tem que sobrar tecido. Tá vendo o bracinho aqui? Você vem um meio centímetro pra lá e um meio pra cá. Ó, isso aqui serve pra qualquer boneca. Então, se vocês aprenderem, não vão mais ter problema pra fazer manga. Tá? Ó, aqui é a mesma coisa. Dá uma conferida em quantos centímetros tem pra não ficar diferente. Ó, aqui tem três. Ai, mas meu olho tá bom, viu? Bixi, 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 bixi. Ó, três, três certinho. Tá vendo a minha tinta aqui? Encosta a bundinha da tinta, no caso, ou de alguma coisa circular. Lá no risco que você fez de limite e aqui também, ó. Peraí que tinha um enrosco bem aqui, ó, na hora de virar. Agora, a manguinha a gente vai misturar aqui, ó. Bem arredonda a parte de cima e desce até aqui embaixo. Pronto. Tudo isso pra fazer uma manga. Tudo isso difícil. Não tinha deixado cortado, não tem problema. A gente faz aqui na hora. Ó, vem aqui. Não precisa nem mudar, Marcos, porque não tem nada de diferente. Ah, minha agulha quebrou. Você acredita? Peraí que eu vou trocar, meninas, a agulha rapidinho. Ó, aqui. Ó, bateu e eu trocou. Ó, a minha máquina trabalha com agulha sempre 11. Que é uma... E a agulha é sempre de malha, ó. Vem escrito assim, na caixinha da minha malha. Porque, como eu costuro muito o corpinho das bonecas, aí ela ajuda a não esticar. Estranho com a agulha. Bater e quebrar. Rapidinho, meninas. Desculpa aí. Deixa eu ver se ela vai te dar pra tudo. Não entendi o que aconteceu. Ó, vou para a segunda manguinha. Você está escorregando o pedal. O que ele está escorregando? Você está escorregando o pedal. Pode ser isso. Eu acho que não, mas... Ela bateu na chapinha. Parece que ficou assim, sei lá, fora do nível, né? Aqui, meninas. As manguinhas estão prontas. Aí, tranquilo. Desvirou. Desvirou. Colocamos no bracinho. Já fazemos o acabamento e aplicamos na boneca. Super fácil. Oi, Cida. Boa noite pra quem está chegando. Feliz de ter vocês aqui. Ó. Fica quase imperceptível quando a gente cola. Mas, daí, procura onde está aqui a colinha, né? Que é a parte que vai ficar escondidinha lá em cima. E enfia o bracinho inteiro lá dentro, ó. Não assusta, não. Aí, vem aqui, acha a mãozinha e faz uma dobra. Já fica todo acabadinho aqui, ó. Na parte de baixo. A mesma coisa com o outro bracinho. Acha aqui. Só como esses bracinhos parecem duas vírgulas, na hora de vocês colocarem na bonequinha, só presta atenção pra não colocar os dois do mesmo lado. Não tem direito e avesso aqui, mas, às vezes, fica os dois viradinhos e as mãozinhas são assim pra cima, né? Certo? Ó. Aí, fez isso aqui. Vem aqui, limpa, né? A salva de cola quente sempre. Passa um fiozinho lá em cima, tá? Pra não ter cola aqui na entrada do bracinho. E aperta assim, ó. Sempre assim. Pra nunca marcar. Ó, de novo acerta aqui. E aperta assim, ó. Aí, vem aqui com a nossa mocinha bonitinha. E vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo, cachecol? Vira aqui pra cima. Pra poder acertar bem esse bracinho, ó. Bracinho pra frente. Bracinho pra frente. Aqui está fácil. Tá vendo a costura da parte de cima aqui? Eu já deixei ela um dedo abaixo do pescoço. Um dedo gordinho aqui. Então, é o que eu preciso pra colocar o bracinho. Então, eu tenho que pregar o bracinho. Exatamente aqui, ó. Na costura, tá? Então, deixa eu pegar aqui um fio encerado. Não precisa ser duplo, porque esse bracinho é super delicado. Dá um nozinho aqui só, pra não perder ele, tá? Vou virar aqui pra mim só pra eu medir, tá? Ó, a parte da mãozinha, aquela que eu falei que parece uma vírgula, tá pra frente. Tá? Então, aqui está o bracinho. Eu tenho que pegar bracinho e manguinha. Ó, não posso pegar só a manguinha. Tenho que pegar os dois. Passo aqui. Certo? Ó, ficou assim. Venho aqui. Olho aqui por baixo, ó. E retinho pro outro lado. Certo? Aqui? Encosto o meu bracinho. Verifico se ficou ok. Ó, certinho aqui. De jeitinho que eu queria. Aí, a mesma coisa com o outro bracinho. Encosto ele ali na minha costura. Aqui eu já vejo aonde tem o meu... A minha saída. Bilisco o bracinho. E belisco. Boa noite pra quem chegou. A roupinha. E volto pro lado de cá, ó. Vou sair aqui. Vou pegar aqui no meu bracinho. O fio encerado que eu dei o nozinho aqui. E vou amarrar, ó. Antes de dar o nó final. Vem aqui. Bracinho certinho, ó. Na mesma altura. Aí, você dá lá o seu nozinho primeiro, ó. Um nozinho. Certo? Ergue aqui pra você não amarrar o... O puxo. Porque o puxo é danadinho pra gente fazer arte com ele. Ó. Um. Agora, ó. Uma voltinha. Duas voltinhas. E... Amarrei. Corta esse nozinho aqui. Vem com a sua agulha. Entra aqui por dentro. Sai em qualquer lugar. Quando você estiver pra sair, você já enfia esse fiozinho aqui, ó. Você vai puxar os dois de uma vez só. Ó. Ó. Saíram os dois fiozinhos. Deixa eu cortar aqui. Eu já mostro pra vocês. Ó. O pedacinho daquele. E o outro fio. E o nosso bracinho ficou, ó. Perfeitinho. A colocação. Sem aparecer, ó. Linha nenhuma. Certo? Aí, feito isso, você vem aqui com o seu cachecol, com bastante amor, e desce ele aqui. Boa noite pra quem chegou da Colômbia. Ok? Feito aqui. Bracinho, então. Roupinho. Certo? Vamos pra toca. A colocação das orelhinhas. E depois a gente faz... Depois a gente faz as botinhas, tá bom? Certo? Então, vamos ouve. A toquinha de hoje é um pouquinho diferente. Ó. Prestem atenção. Já deixei adiantado, mas deixei pra fazer com vocês. Deixa eu limpar aqui. Vocês vão pegar pra toca uma faixa de 44 cm de comprimento por 12 cm de largura. Vão unir essa faixa aqui, ó. Direito com direito e passar uma costura. Nem precisa vir aqui que eu vou voltar ali. Só vou passar a costura. Tá pegando. Oi? Tá pegando. Ah, tá pegando. Ó. Então, passei aqui uma costura, certo? Tá vendo aqui? Acerta essa costurinha aqui no meio, tá? Pode desvirar, deu tudo certo. Ficou certinho. Acerta ela mais ou menos aqui no meio e dobra. Tá vendo essa parte aqui, ó, bonitinha? Vai ser a parte de baixo da toquinha. 15 reais, Sônia. É o valor dos meus projetinhos. O mesmo pra quem já tem. Aí, eu fiquei com direito, direito, direito e direito. Tô fazendo essa toca dupla. Por quê? O plush, dependendo da cor, a gramatura dele, ela é muito fina. Então, quando você coloca na cabeça, aparece qualquer imperfeição. Então, a gente vai fazer dupla. Aí, vou riscar aqui a toquinha, igual tem lá no molde. Vou riscar. Ficou ruim de novo. Hã? Ficou ruim de novo. Ficou ruim de novo. Eu vou bem devagarinho, então, pra esperar melhorar. Ó, risquei aqui. Tá. Esperando só um pouquinho, meus amores, porque ela ficou ruinzinha. Tá bom? Tá voltando, mas ainda não ficou 100%, não. Vou esperar voltar, daí a gente continua. Aí, voltou. Então, meninas, assim, risquei o molde, tá? Vou pra máquina e vou costurar em volta da toquinha. Peraí, só um pouquinho, que eu virei pro lado errado. E risquei, depois tem que apagar. Não, pode ser aqui mesmo. Tá certo sim, meninas, não tem nada de errado, não. Deu um branco aqui. Aí, vem aqui e costura. Pronto, agora sua toquinha vai sair já dupla e bem acabadinha. Sem aparecer costura nenhuma. Aqui, ó. Você desvira. E ela está, ó, dupla. Ok? Eu sempre faço maior mesmo, tá? Esse papel do meu molde é chique. É da caixa de cerveja do meu marido. É ótimo. Já tô pensando em fazer uma parceria com eles, porque meus mods vão tudo na caixinha de cerveja. Excelente, meninas. Não dá diferença. Pode, Sônia. Daí, vou pedir pro Marcos deixar anotado o meu WhatsApp. Daí, você pode entrar em contato comigo e pode ser feito por depósito. Não tem problema nenhum, não. Tá? A toquinha, a gente reserva ela aqui. As orelhinhas, eu já deixei feita. Lá no molde, né? O que que eu fiz? Max, você faz um favor pra mim. Tá dentro daquela caixinha branquinha? Tem a rosinha e a branquinha de baixo. Você coloca ela aqui pro meu lado. Aqui, eu vou pegar um cabelo ali. Aí, risquei aqui, costurei. Agora, eu vou desvirar. Também vou deixar, ó, separadinha aqui. Que as orelhinhas, a gente coloca depois que a toquinha estiver na cabeça, certo? Nós vamos colar o cabelo antes, né? Então, não tem como colocar a toca. Aqui, certinho. Esses aqui são as botinhas. Eu já deixei elas riscadas, mas depois eu vou fazer com vocês. Obrigada, meu amor. Deixa eu pegar um cabelo aqui. Que eu ia separar hoje o cabelo e acabei fechando pra escolher e eu escolhi. Deixa eu pegar esse aqui. Fazer uma cor diferente. Aí, fiquei com uma morena, uma loira. E agora, eu vou fazer uma meio ruiva aqui. Tá? Então, nós vamos colocar o cabelo. Lembra, né? Da agulhinha pra mostrar a frente. Agora, eu já posso tirar. Deixa eu abrir aqui. Tá tudo a dó, porque o elastiquinho, às vezes, ele vem... 9, 8, 6, 8, 3, 7, 4, 6. 9, 8, 6, 8, 3, 7, 4, 6. Deu certo? Então, tá bom. Meninas, não precisa um exagero de cabelo, porque ela é pequenininha. Deixa eu ver se o Marcos colocou meu telefone certo. Tá certinho? Né? Tá prendendo? Tá prendendo. Ó, vou cortar aqui duas faixinhas que vão mais ou menos de uma lateral até a outra, tá? Deixa eu colocar o cabelinho aqui pra ele não amassar. E vamos aplicar o cabelinho aqui na nossa cofura. Vira ela aqui sempre de frente pra vocês, ó. Nunca esquece. Eu fiz essa pintinha aqui, tá? Pra gente... Imagina, Sônia. Aí, você vem aqui. Exatamente nessa costura que nós fizemos, já pra dar o acabamento na costura. E pra deixar tudo certinho. Então, esse cabelo aqui, Silmara, eu comprei na internet, na Bonecas da Vivi. Excelente. Ela trabalha com cabelo de excelente qualidade. O nome do cabelo? Ah, o nome do cabelo eu não sei. Mas quando você entrar lá na lojinha dela, na L7, só tem esse tipo de cabelo. Ela só trabalha com esse, não trabalha com aplique. Quer dizer, quando eu comprei, ela não trabalhava. Ou eu pego o cabelo nas lojinhas de biju de chinês, em forma de aplique, desmembro e aplico na bonequinha. Ó, de fora a fora aqui. A outra faixinha, eu vou fazer a mesma coisa, com um pouquinho mais pra trás, ó. Então, você se baseia pela costura da cabeça, que daí a gente já faz duas coisas de uma vez só. Já dá acabamento naquela costura, deixa ela bem firme, pra não ter perigo de descosturar. E já bota o cabelo na boneca ali, que daí a touquinha não marca mesmo. Sempre coloca de frente pra trás o cabelo. Nunca de trás pra frente, porque não dá caimento. Obrigada. Pega aqui um penche. Depois a gente corta, tá? Se achar que ficou muito comprido, se quiser deixar comprido. Eu gosto sempre de um cabelo um pouquinho mais curto que a boneca, mas é tudo uma questão de gosto. Mas aí, esse corte a gente faz depois, tá? Vou ensinar vocês a cortar. Tem uma técnica. Brincadeira, não tem técnica não. Mas tem um jeito mais fácil, sempre tem. Ok? Mais ou menos divide assim com a sua mão já, que a gente vai aplicar a touquinha. Vou virar ela aqui pra facilitar, pra eu aplicar a touca. Ó, faz assim, tá vendo? Ó que charme. Ela mesmo segura o cabelinho. Boa noite pra quem chegou do Chile, Jaqueline. Seja bem-vinda. Ó, a fofura mesmo segura o cabelo, tá? Vem com a touquinha aqui. Enfia na cabeça da boneca inteira, não tem problema. Ó, segura aqui. Desce, tá vendo? Agora, eu posso virar pra vocês. Vem com a costura aqui, acerta bem. Depende muito da boneca. Tem boneca que vão dois. Dois cabelos desses, pra ela ficar cabeluda, pra ficar bonita. E tem boneca que você usa um pedacinho só. Então, dá pra você fazer umas cinco, seis bonequinhas, às vezes, com uma quantidade dessa de cabelo. Depende muito das bonecas. As minhas grandes, eu uso no mínimo, no mínimo, um massinho e meio desses pra fazer. Senão, elas ficam feias. Agora, quando é de aplique, às vezes, você consegue fazer até quatro bonecas com aplique, dependendo. Eu vou mostrar um aplique grande que eu tenho aqui. Grande que eu falo em quantidade de cabelo, não em comprimento. Dá três, quatro bonecas com ele. Tranquilo. Ó, meninas, vira aqui, deixa um pouquinho do rostinho pra fora. E aqui atrás, ó, deixa cobrir a cabeça toda, pra ficar bonitinha, tá? Aí, vem aqui, já, na parte de trás, já coloca um pouquinho de cola e já fixa essa toquinha aqui. Aqui não tem erro, né? Na parte de trás. Na parte da frente, como a gente vai desenhar um rostinho, vira e prende, por enquanto, por enquanto, com alfinetinho. Porque vai que a gente precisa subir essa toquinha, descer. Dessa boneca, eu acho que... Dois, quatro. Uma, duas, três. Dá pra fazer quatro, dessa bonequinha. Dessa aqui que eu fiz, quatro você usa tranquilo. Tá, então, feito isso aqui, meninas, agora, vamos fazer a botinha pra terminar a live pintando o rostinho, ó. Vamos cortar o cabelo por último, só tô penteando aqui pra não grudar em lugar nenhum. Olha que gracinha. E a orelhinha a gente coloca depois que fixar a toca aqui com a cola, tá? Porque daí não pode mexer. Fica aqui, fofura. Bom, lembra que eu já falei que o push tem um lado que estica e um lado que não estica. Então, você vai riscar, vai pegar o mesmo molde do corpinho. Eu faço sempre um risco de quatro centímetros. E eu risco aqui, ó, o sapatinho dela, tá? Quatro centímetros. Venho aqui pra máquina e vou costurar. Vem aqui e vamos recortar em volta. Botinho. 15 reais, Ana. Ó, desvira a botinha e desvira a botinha aqui, ok? Pega a mocinha e vamos colocar o último. Deixa eu colocar a orelha ali. Coloca aqui, deixa aqui primeiro e coloca a outra. Certo? Primeira coisa. Com os dois pezinhos juntos, aqui dá pra ver bem, né? Dá. Com os dois pezinhos juntos, você vai fazer a dobrinha pra dentro e já aproveita e mede. Pra ficar idêntica as botinhas, ó. Se você precisar entrar um pouquinho mais, ó, virei. Continuo com os pezinhos juntinhos. Agora, limpa aqui a pistola e tira o cabelo, né? Essa cabeleira toda aqui e passa aqui, ó, um pinguinho de cola na parte de trás e já prende. Virei aqui, acerta bem. Prende aqui. Deixa eu descer um pouquinho isso aqui. E prende aqui. Ok? Então, ela está pronta. O que que falta agora? A gente tem que fazer primeiro o rostinho pra ter uma noção exata de lugar pra colocar a touca, fixar e poder colocar as orelhinhas. Então, deixa eu limpar aqui. Vou explicar como é que eu faço esse rostinho. Eu faço a olho, mas pra quem tem medo, pode deixar feito... Cadê a ótica que eu achei feito? Aqui, caiu. Deixar um molde pros olhinhos, ó. O que que eu fiz? Eu peguei uma tampinha e fiz só a parte da frente aqui da tampinha, com a caneta. Aí, recortei aqui e marquei com pontinhos, ó. Pra ficar os cílios, os dois cílios iguais. Tanto de um lado, quanto do outro. Por quê? Porque, às vezes, a gente não tem muita noção, eu, principalmente, eu não costumo pintar rostinho. Então, a gente pode fazer uns cílios muito pra lá, muito pra cá, e daí não vai ficar legal, né? Então, você vem aqui e deixa tudo marcadinho. Só achar a minha caneta fantasminha. Aí, você pega aqui, ó, a caneta fantasminha. Que bom você, Mari. Essa foi um pouquinho diferente. Mas não foge muito, não, tá? Vou virar ela pra mim e vou ter uma noção aqui de onde eu quero os olhinhos. Daí, eu viro ela pra vocês. Ó, o primeiro olhinho eu vou fazer aqui, com a minha caneta fantasminha, só onde eu risquei. Ó, aí eu venho aqui, ó, só vou demarcar os cílios, pros cílios ficarem iguais. Depois, a gente pinta, certo? Um olhinho. Eu pergunto se tá tudo normal. Meus amores, tá tudo ok com a imagem? Porque se o Mari diz que parou, vamos esperar um pouquinho, então. Ok? Vocês podem me responder? Deve ter travado mesmo, porque, aí, começaram a aparecer uns coraçõezinhos, ó. Ainda não? Aqui tá normal, Sônia? Então, continuando. Ó, um olhinho feito e eu já demarquei todos os cílios, tá? Agora, eu venho aqui, na mesma altura. Se você tiver medo, você vem com uma reguinha aqui, ó, e mede, e faz a mesma coisa, ó. Demarca o olhinho, com uma caneta que você vai poder apagar depois, né? E já demarca os cílios, ó. Dá uma olhadinha. Fica igualzinho. Aí, não tem problema de você errar. Por quê? Às vezes, a pessoa ainda não tá habituada a fazer a mão livre e faz um olho mais alto que o outro. Deixa eu ver se também não fiz, né? Acho que não. O nariz, aí, o nariz é uma coisa de doido, sabe? É um pontinho do pontinho, ó. Você vem bem aqui, vou tentar arriscar aqui, olhando pra vocês. Entre os dois olhinhos e faz uma meia-luinha aqui, ó, pra cima. Só isso aqui é o nariz. E a boca é uma meia-luinha aqui pra baixo, ó. Certo? Olha que gracinha. Tá parando toda hora, Silmara. Eu acho assim, o meu ateliê fica um pouquinho no fundo da casa. Mas não costuma travar. O problema é que tem chovido muito aqui na região. Então, talvez, é isso que tem dificultado um pouquinho. Aí, o que eu vou usar aqui, meninas, pra fazer o narizinho, a boquinha e os olhinhos? Eu não sei se vocês conhecem, esse lápis aqui é o lápis aquarela da Faber-Castell, tá? Amor, faz uma gentileza pra mim. Você molha esse algodãozinho aqui. Só umedece. Não precisa vir pulando, não. Então, eu não sei porque tem chovido muito na região e tem dado instabilidade na internet. Mas, né, a gente fica perguntando, tá? Então, vamos lá. Ó, esses lápis aquarela aqui da Faber-Castell, uma caixinha, custa acho que 13 reais. Com 12 cores, você vai usar eternamente, né? Porque eu nunca nem apontei. Eu já tenho esses lápis, tem uns dois anos. A caneta que eu usei aqui pra desenhar é essa aqui, a fantasma que apaga com calor. E a caneta que eu vou usar pros olhinhos é a Micron, porque aquela outra canetinha fininha da Faber, ela espalha. Espalha muito, assim, aí fica manchado os olhos. Depois eu vou mostrar na minha gatinha o que aconteceu. Então, o lápis aquarela é assim. Esse lápis é usado com água. E pra gente não fazer também meleca, a gente pega um algodãozinho, coloca dentro de uma tampinha aqui de garrafa e umedece, ó. Não tem água sobrando. Aí você vem aqui, umedece a pontinha do seu lápis. Meninas, é um investimento de ouro esse lápis aquarelado. Toda boneca minha que tem sardinha, eu faço com isso aqui. Boa noite, de Coimbra, Portugal. Vem aqui no narizinho, ó. Eu vou tentar pintar de ponta cabeça. Já não sou muito boa pintora. Ó, só dá uma passadinha. De leve. Aí, hã? A cruz de pute é que tá aqui na minha mão. É, então, elas tão falando aqui comigo. Aí você molha de novo, tira o excesso na sua mão e dá uma sombreadinha aqui, ó. Depois se a gente apaga o azul, daí só vai ficar o marronzinho. Pro nariz. O rosinha, que é um rosinha muito lindo, você vai fazer a mesma coisa, ó. Ó, molha a pontinha e vai pra boquinha aqui, ó. Vai e vem. Ó, de novo. Vai e vem. Pra não fazer aquele escândalo com o secador, limpa bem a pistola de cola quente. Eu vou usar. Quem tem medo, usa o secador. Limpa, limpa, limpa. Pra não deixar... Que bom, amor. Que bom. Todo mundo dividindo o conhecimento. Ó, vem aqui e passa pra tirar a marquinha. Do azul. Ó, já ficou a boquinha e o nariz sem o azul. Dá pra ver, amor? Mostra pras meninas, ó. Que gracinha que ela ficou. Já tirando a caneta fantasminha. Passa no nariz. Passa no nariz? Ainda tá azul? Ah, tá. Tô vendo agora. Ó, peraí. Você passa aqui, ó. Agora, deixa eu pegar... Esse... Aqui, ó, no nariz dá pra dar uma espumadinha, ó. Você vem com o paninho e tira o forte do... Do lápis, tá? E no olhinho, você vai fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo fazer de ponta cabeça. Nós já deixamos os cílios marcados. Tudo bonitinho. Você vai pegar a canetinha Micron, ó. Sempre passa em alguma coisa antes. Porque, às vezes, tem algum pelinho, alguma coisinha grudadinha, ó. Aí, você vem aqui. Ou pega o que você fez mesmo, ó. Tá? Quem tem a coordenação motor, às vezes, e tem um pouquinho de medo. E faz isso aqui com a canetinha Micron, ó. E já faz os cílios, ó. O bom, se você colocar esse moldezinho, você não corre. Não tem perigo de borrar. Limpa de novo, vem aqui, fazer a mesma coisa e vamos tirar esse azul. Nunca fiz de ponta cabeça, menina. Se o negócio não ficar bom, não pode brigar comigo. Socorro. Acho que deu. Agora, vamos passar aqui pra tirar o azul e, de repente, tá tudo branco aqui. Ó. Vem aqui com a cola limpa, limpa, limpa. Não tem cola nenhuma aqui, viu? É só pra gente usar a pistola que tá quente e não fazer aquele escândalo do secador. Tem número sim, eu já te falo. É meu filho que escolhe a Micron pra mim. Mas essa daqui é excelente. Foi a melhor que eu já comprei. Essa minha é a 8. Tem uma, acho que é a 4, eu gosto de usar bastante. O dia que eu fui comprar, não tinha. Ela é um fino, mas não é um fino exagerado, sabe? Ela é bem gostosa. A 5 eu não gosto. A 1 quase não aparece, né? Ó, essa Micron aqui é a 8, tá? Aí, meninas. Fiz os dois olhinhos com o molde, né? Que lindo o molde improvisado aqui que nós fizemos. Mas fica fácil pra desenhar, tá? Daí nunca sai uma diferente da outra. Aí, claro, né? Falta uma maquiagem na pessoa, né? Porque nós não vamos deixar ela com essas bochechas sem ficar cor de rosa. Senão, não seria a minha boneca, né? Tira o excesso, ó. Vou até mostrar pra vocês que eu pinto a minha mão. Aí, vem aqui. E dá um ar de saudável na bonequinha. Tira. A segunda sempre precisa passar duas vezes, viu? Vai por mim. Se a gente passa, passa, passa o pincel na primeira. Eu vou virar pra mim pra ver se não ficou mais escuro de um lado que do outro. Ok. Bochechas pintadas. Vamos cortar o excesso do cabelo. Então, não tem técnica, tá? Mas, tem dicas. Então, você penteia o cabelo. De preferência, sem cola quente e enchimento, né? Porque fica muito mais bonito. Coloca aqui na frente. Vem aqui. E penteia o outro. Ó. Primeiro corte é reto. E depois, eu ensino vocês a desbastar. Lembrando que o cabelo é sintético. Sempre que você cortar, ele vai subir. Então, se você não quer um corte muito radical, que a sua boneca perca toda uma parte do cabelo, você mede, ó, o meu tá, o meu dedo, bem aqui no pezinho. E aí, esse dedo aqui em cima. Então, eu vou cortar aqui. Pra não ficar exageradamente curto. Uma tesoura pequena. Nunca a sua tesoura de tecido, porque o cabelo cega a tesoura. Tá, ó. Retinho pra ficar os dois cabelos iguais. Já vai, eu já respondo. Senão, eu não enxergo o que eu tô fazendo. Só um pouquinho, que eu já respondo uma pergunta que tem aí. Ó, tirei da Márcia. Márcia, tem como pegar o molde depois? Sabe, é meio grato. Sim, Márcia, depois o endereço da lojinha tá aí. R$15,00 o molde. Ó, ficou tortinho aqui. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai dar uma desbastada nesse cabelinho. Coloca ele aqui pra frente. Vem com a tesoura em pé, ó. E dá uma comidinha no cabelo. Isso aqui mesmo, ó. Pra tirar aquele retão. Ó, tesoura em pé. Não assim. Assim. É igual se a gente fosse no cabeleireiro chique, gente. Quem diz que as nossas meninas não são fecham? Ó. Aí, dá uma batidinha pra sair esse cabelinho que a gente acabou de cortar. E tá pronta a nossa menina. Tá pronta a nossa menina. Ô, tá fazendo. Eu não tenho o que ver se ela ficou boa. O que falta nela? A touca. Pra gente poder fixar e colocar as orelhas. Só agora, depois de fixada a touca, que a gente pode colocar as orelhinhas. E o pompom do cachecol, eu não esqueci, não. Tá? Então, vamos lá. Aqui, eu acho que está perfeito, tá? Essa curvatura. Então, já pego aqui a minha pistola. Já deixo os dois alfinetes que estão no lugar. E já prendo a parte da frente. Ó. Pra não ter perigo de mexer à toa. Vem aqui. Deixei um fio aqui, tem que tirar. Tiro um dos alfinetinhos. Venho aqui pro lado, ó. Não deixa pegar no cabelo, tá? Vai até próximo do cabelinho. Então, fica feio. O cabelo fica preso, não mexe daí. Ó, vem aqui próximo do cabelinho. Então, fixei. Minha touquinha não vai mais sair do cabelo, da cabeça. Agora, eu tenho que colocar as orelhinhas. Então, só retomando, ó. Risquei o molde, costurei a orelhinha, desvirei. Tô nesse ponto aqui, tá? Vou virar pra vocês, pra ficar mais fácil aqui a cabecinha. Vou colocar alguma coisa de apoio aqui. Aqui. Deixa eu fazer uma almofadinha aqui, pra ficar fácil pra mim e pra vocês. Ó, aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer com a sua orelhinha? Vou colocar um pedacinho pra dentro, aqui, ó. Tá? Tem dois tipos de... Assim, duas maneiras pra você pregar a sua orelhinha. A azulzinha, eu preguei retinha. A rosinha, eu dei uma franzida. Tanto faz. Eu, particularmente, gosto mais assim. Acho que tem mais cara de gato. Então, você virou a orelhinha pra cá, certo? Faz uma caminha, vem aqui e coloca cola por tudo. Principalmente nessa parte de dentro aqui. Cuidado pra não deixar a cola basar. Tá? Vem aqui, costura com costura, aqui. Encaixa a orelhinha e segura. Merece, né? Nossas bonecas são muito estilosas. Charmosas demais. Segura um pouquinho, porque o push também é grossinho, né? Peraí que eu vou colocar... Não, acho que ainda tem. Vem aqui, na orelhinha já colocada, mede, pra elas não ficarem diferentes. Vem aqui de novo, mede de novo. Ok. Ó, peraí que deu uma escorregada. Soltei a mão. De novo, ó. Coloca mais por dentro do que nas laterais, pra não vazar. Vem aqui, costura com costura. Encaixa e segura, ó. Peraí, só um pouquinho. Já mostro pra vocês como é que ficou, tá? Pega aqui, ó, uma agulha sempre e estica essas pontinhas, ó. Porque o push deixa... Deixa eu ver se não ficou torto, porque faz ele de ponta cabeça. Acho que não, acho que tá tudo certo. Ó, vou deixá-la aqui no travesseiro. Vou pegar o pompom pra gente colocar aqui no cachecol. Não tenho pompom lilás, então eu tinha olhado hoje durante o dia, eu achei que esse aqui, esse rosa mais forte, é o que mais combina. Porque daí dá pra pôr amarelo, dá pra pôr a cor que quiser. Mas vou escolher aqui um rosinha, tá? Passa um pouquinho de cola aqui no pomponzinho. Ai, que bom, Adelaide, amo você. Agora amo mais ainda. Ó, vem aqui. Segura um pouquinho. Ele não é grosso, mas pra ele colar toda aquela parte de baixo. E daí eu vou dar uma dica aqui, rapidinho, antes da gente encerrar, mas que vale a pena, tá? Talvez não pra essa boneca, mas pras outras que vocês fazem. Então, assim. O cachecol, ele sempre vai ter a mesma medida embaixo e em cima. A diferença, né, é que embaixo ele vai esticar mais, porque tá em cima dos bracinhos. Mas pra quem, de repente, não quer... Eu vou pegar uma linha aqui, deixa eu pegar... Ah, vou pegar esse elastiquinho aqui. É, pra quem, de repente, não quer que o pescoço apareça... Ah, eu não quero esse pescoço aqui. E aí não tem como fazer o cachecol ficar, de repente, do tamanho do pescoço. Ó, dica. Você vem aqui, sobe o cachecol aqui. Tá vendo bem aqui onde tá essa marca do pescoço? Passa um elastiquinho, passa um... Sei lá, uma fitinha, uma lã, uma qualquer coisa, tá? Ó, deixa assim por enquanto. Abaixa. Abaixa bem certinho. Acerta onde você quer esse cachecol. Tá, eu quero aqui. Aí você vai pegar aquela fitinha, né, que você passou, claro que eu perdi a outra ponta, achei. E vai apertar um pouquinho. Eu vou soltar a minha depois, mas é pra mostrar pra vocês. Aí você vem aqui, né, corta e abaixa. E o seu cachecol, ele vai ficar adequado ao tamanho do pescocinho da sua boneca, ó. É uma maneira de disfarçar, de repente, se tem alguma imperfeição, ou se tem, por exemplo, uma costura que você não quer que apareça. De uma maneira, assim, que você faz o cachecol com a mesma medida, do mesmo jeitinho, mas daí você dá um apertãozinho nele, ó, com um elastiquinho. Fica aqui por dentro, não aparece, tá, ó? De maneira alguma, fica delicadinho. E está feita a nossa garota. O que vocês acharam? Gostaram? Que bom, Silmar, é feliz. Então, ó, vou colocar as três menininhas aqui juntas. Deixa eu limpar a bagunça aqui, peraí. Ó, gente, tem um defeito. Eu faço uma bagunça quando eu tô trabalhando, que eu nem me reconheço aqui. Vamos colocar um travesseiro triplo aqui, pra erguer a cabecinha deles. Vou colocar a nossa fofa aqui no meio. Hoje não tem tinta, eu tô estranhando, porque geralmente eu não coloco a mão nos olhos, né? E hoje eu tô podendo colocar aqui a mão para todos os lugares, que a Micron seca na hora, viu? É uma beleza essa canetinha. Terminou, já tá seca. Vou mostrar pra vocês a... Deixa eu colocar azul no meio, pra ficar duas mais loirinhas aqui e a moreninha linda aqui no meio. Uma cabeleira, gente. Olha aqui, ó. As três bonequinhas. Agora, eu prometi, eu vou mostrar essa cabeça aqui, ó. Essa cabeça eu fiz a parte da frente da cabeça idêntica a esse molde aqui de maçãzinha. Eu falo de maçãzinha porque o dia que eu desenhei, eu achei que tinha uma cara de maçã. A parte da frente igualzinha. A parte de trás, eu fiz duas partes, costurei aqui. Depois eu vou mostrar o molde que eu não sei nem onde eu coloquei aqui. E enchi aqui por trás. Mas era pra colocar o pescoço aqui dentro, tá? Aí, quando você coloca o pescoço, automaticamente a sua boneca fica mais alta. Porque aí você coloca o pescocinho, costura com pontinho invisível por aqui também, do mesmo jeito. Na outra live da semana que vem, eu vou ensinar a costurar essa cabeça aqui. É bem gostosa de fazer, fica legal pra boneca grande, pra pequena nunca tinha feito. Aí, eu fiz com essa. Mas, de verdade, eu amo essa cabeça aqui. Achei que essa ficou melhor, tá? Mas aí, eu vou... Na outra live, mesmo independente do que a gente for fazer, eu ensino a costurar essa aqui. Porque eu não sei onde eu coloquei o molde agora. Então, eu quero mostrar o molde certinho, tá? Mas, pra mostrar pra vocês. A única diferença é essa aqui, tá? Ela tá atrás. E a caneta? Deixa eu pegar a caneta pra mostrar. Essa caneta aqui, da Acrilex, ela é muito gostosa pra desenhar. Tem uma pontinha, ó, bem fininha. É uma maravilha. Mas, pra fazer olhinho assim, não compensa. Eu fiz nessa gatinha aqui, e eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, em volta, ficou uma sombra cinza. Porque a caneta, ela expande. Você vai passando aqui, e ela vai jogando a tinta pras laterais. E aí, ficou, ó, uma sombra na minha gata. Eu achei que ficou feio. Então, aí eu fiquei com medo, e nem fui pras bonequinhas. Fiquei com medo da tinta expandir, tá? Então, ó, bem aqui em volta, tanto dos olhinhos, quanto do narizinho. Talvez vocês não percebam, mas ficou uma sombra bem feinha. Assim, meio, um preto meio esverdeado. Não ficou um acabamento legal. E aqui, nessa branquinha... Pera aí. Eu passei hoje, e depois tive que colar o narizinho por cima. Porque, como esse tecido aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ele é branco com umas flores. Mais pra cá, assim? Fica mais fácil. É, mexe. É, ele tem umas flores, assim, desenhadinho no tecido. Quando eu passei a canetinha, pintou as flores de uma cor, e o tecido debaixo do outro ficou muito feio. Aí, eu não sabia o que fazer, peguei um pedacinho de EVA pra não desperdiçar, né? Que depois, as bonecas que eu não uso, eu dou, né? E uma criança, tadinha, não merece ter nada manchado, né? Aí, eu vim aqui e colei. Mas não era pra ser colado, era pra ser pintado. Ó, aqui, de ponta cabeça, acho que dá pra ver melhor. Dá pra ver certinho a mancha da expansão da canetinha. Então, não usa quando vocês fizerem alguma coisa com enchimento, porque expande na hora, não fica bom. A Micron não corre esse risco, tá? Ela deixa perfeitinho, do jeito que você desenhou, fica. Ó, agora eu tô olhando ali, dá pra ver a voltinha aqui, ó, do nariz da gatinha, tá vendo? Parece que essa coitada levou um beliscão por baixo. Não ficou muito bonito. Então, vou colocá-las aqui, as minhas gatas lindas. Vou pedir pra mostrar as bonecas. Ai! Só essas aqui? Não, não, as três. As três? Deixa eu colocar o coelho pra cá. Acho que a Sônia pediu. Aqui, então, amor, e ó, as três bonequinhas. Uma de cada cor. Uma de cada cor. Esse lilás meio apagado, mas eu não queria fazer da mesma cor. Aí, eu tinha só a plucha azul. A boquinha da azul não tá aparecendo. A boquinha da azul, deixa eu descer aqui. O cachecol da moçoira. Não, senta lá, azul. Aqui? É isso. Agora aparece? Agora aparece. Então, fofuras. É isso hoje. Quem gostou e não tiver o molde da russinha e nem da articulada, que não dá pra adaptar, daí tem lá na lojinha. As meninas que tem o molde da russinha depois, mandam um oi pra mim no Whats, que eu mando o molde da cabecinha pra vocês. O Marcos vai deixar o Whats, o Marcos vai deixar o Whats aí. É, então, tem álcool na composição, né? Como é que é? Por quê? Deixa eu ver. Deixa um tempinho no ar? Ah, legal. Legal. Boa dica, Fernanda. Não sei pintar, não faço pintura em tecido. 3, 7, 4, 6, né? 3, 7, 4, 6. Então, depois, quem tiver o molde da russinha natalina ou da articulada, passa um Whats pra mim, que daí eu mando da cabecinha separadinha dessa daqui, tá bom? Daí fica mais fácil pra eu saber pra quem que eu tenho que mandar. Porque depois se eu sou cabestudo e eu esqueço. Não é má vontade, é esquecimento mesmo. Meninas, tô muito feliz de ter tido vocês aqui comigo. Estou pensando já em bastante coisas diferentes pra nossa lojinha lá no Elo 7. Vou colocando agora no mês de fevereiro algumas coisas que eu tenho feito aqui. Meio escondidinhos, sapatinhos, toquinhas, acessórios. Oi, Fer. Deixa eu olhar aqui seu comentário. Pera aí. É do álcool, da canetinha base de álcool? Então, meninas, a Fernanda deu uma dica bem legal. Ela disse que quem quiser usar esse tipo de caneta aqui, que é a composição, tem álcool na composição, deixa aberta, assim, ó, uns 15 minutinhos pro álcool evaporar. E daí depois utiliza no que você precisar, que daí ela diz que não provoca aquela expansão. Eu confesso que não entendo de pintura, tá? Então, assim, uso, claro, quando eu preciso. Mas, então, Carla, se você comprou a articulada, dá pra usar o molde do corpo. Tem um pouquinho de diferença, mas depois você manda um ato lá pra mim que a gente compara, tá bom? Cada boneca que eu faço, eu invento um molde diferente. Às vezes fica parecido com alguma, mas sempre dá pra usar, tá bom? Então, a gente divide aqui o conhecimento e, né, o objetivo não é esse, né? Ficar enfiando moldes iguais. Aí dá pra gente, sim, só vai mudar um pouquinho o corpo. Você vai diminuir um pouquinho do pescoço, porque o pescoço da articulada entra dentro da cabeça. Então, você diminui um pouquinho no pescoço e encaixa a cabecinha. Mas dá pra fazer assim. Olha, fica bem fácil, meninas. É, pra quem já tem, faz esse molde do olhinho aqui, sabe? Pega uma tampinha de tinta mesmo, alguma coisa que seja arredondada, ó, de garrafa, desenha num papelão, demarca os cilhozinhos, que fica bem mais fácil de fazer do que a mão livre, tá? Só quando você precisar mesmo, tiver já praticado bastante, pra você ir fazendo a mão livre. Meninas, obrigada por estarem comigo. Vão visitando a minha lojinha de vez em quando lá no Elo 7, que eu vou colocar umas novidades, tá bom? E se alguém quiser adquirir o molde, como o link ainda não tá aparecendo lá no Elo, passa um WhatsApp pra mim, que eu envio o link no meu Elo 7, que é diferente do que aparece pra vocês. Já tenho todo o link, tá? Aí é só vocês passarem. E daí eu já envio. Muito obrigada, viu, pela companhia, pelas amigas que eu fiz aqui, sempre estão comigo aí, segundas-feiras. Ó que a competição tá difícil na segunda. Um monte de gente aqui e artesano tudo renomado, dá aquele medinho de entrar, não tem ninguém pra ver, né? Mas a gente prepara tudo com muito carinho. E pra semana que vem, tô pensando em passar uns moldes de naninha pra vocês, tá? Dei molde free, sem custo nenhum. Vou passar essa de coelho que já tá feita e tô fazendo uma de gato, mas não deu tempo. Aí a gente faz umas duas naninhas na semana que vem, isso aqui leva uns 10 minutinhos e tá pronto. Tá bom? Fiquem com Deus, tenha uma semana abençoada, próspera, tranquila e com muita saúde, que é o que a gente mais precisa. Segunda que vem, tô esperando todo mundo aqui, tá bom? Ah, eu vou ensinar junto com a naninha um varal de coração. Bem lindo, pra vocês venderem a naninha e o varal pra pôr no berço da meninata. Tá bom? Não perde não, vou tá esperando todo mundo aqui. Muito obrigada, viu? Deus abençoe cada uma de vocês. Até a próxima semana. De coelho e de gato, que não deu tempo de terminar pra mostrar hoje, e de varal de coração. Então, é, eu vou ensinar essa naninha, e eu tô fazendo uma, nos mesmos, entre aspas, moldes, né? Só que daí com uma carinha de gato, e talvez, se der tempo de fazer outro bichinho, aí eu faço pra ir explicando pra vocês, tá bom? Quem quiser já preparar, é soft e tricoline. Só isso que a gente vai usar, e um enchimento bem fofo, tá bom? E pro varal de coração é só tricoline. Meninas, um beijo gigante. Muito obrigada por estar comigo, e ó, já sabe o que tem pra live da semana que vem, né? Tem um naninha, tá bom? Um beijo grande, amo vocês. Que bom, tomara que todo mundo que veio aqui pela primeira vez, ou que me achou sem querer, volte na próxima semana. Bom, um beijo grande no coração. Até mais, fiquem com Deus. E aí Boa 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 Vem se dá para a saúde, vá.